Boa tarde, Romeira e Romeira do Pai Eterno, que bom estarmos juntos em mais um dia rezando, bem dizendo, o nosso querido e amado Deus, não é mesmo? A você, devoto e devota do Pai Eterno, muito obrigada por nos acolher na sua casa. E mais ainda, louvado seja Deus pela fé que você tem cultivado no coração. É o Pai Eterno, sabia? É o nosso querido e amado Pai Eterno que vai nos capacitando, mesmo diante das nossas misérias, fraquezas, a sempre cultivar a fé no coração. Por que isso será em Caísa? Porque Ele nos ama demais. Você, desde hoje cedo, acompanhando a Romaria, você tem percebido o quanto o Pai Eterno tem manifestado o amor dEle por nós? Já agradeceu hoje, dia do Senhor, terceiro dia da Romaria, por tudo que o Pai Eterno tem realizado na sua vida, mesmo diante das dificuldades que nós estamos passando. Mesmo diante da pandemia, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus, de um Deus que nos abraça, que nos envolve. Eu estou aqui na área externa do santuário, você já deve ter percebido. Olha que linda paisagem que está aqui atrás de mim, ó. Aqui na praça do santuário, um verde maravilhoso, um sol lindo nessa tarde de domingo. E aqui no Romeiros em Casa, o meu grande objetivo é o quê? Te levar a perceber, em todos os detalhes da nossa vida, a grandeza de Deus. No sol que nasce, na flor que desabrocha, na bondade de Deus que se manifesta a cada dia. Através do vento, através do sol, da chuva, através da saúde e força que temos para viver o nosso dia. Mas, ó, você que está aí acompanhando a Romaria virtual desse ano de 2021, com o tema Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos, você deve estar crescendo muito na fé. Porque eu também, na minha casa, os dias, os horários que eu estou lá na minha casa, acompanhando e rezando a novena, fazendo a Romaria, eu tenho crescido muito na fé, aprendido a cada dia com um tema especial. E hoje, no terceiro dia da novena, nós estamos meditando no cultivo da empatia. Como é importante, hein? Seu dia começou cedo junto com a gente? Começou? Vamos dar uma olhada como começou o nosso dia hoje e como que vai terminar aqui na Romaria? Ó, hoje nós começamos às 5h25 da manhã com o Santo Terço, às 6h você deve ter acompanhado a Santa Missa, às 7h teve o Bom Dia Romeiro, 8h, 8h teve a Missa no Santuário, que foi uma Missa toda especial com o Padre João Paulo, às 10h teve a Missa também no Santuário com o Padre Marco Aurélio, às 14h30 estamos aqui rezando juntos, 15h vai ter novena solene, todas as intenções apresentadas aqui no Romeiros em Casa, com certeza vão estar nos pés do Divino Pai Eterno e vamos continuar rezando na novena solene. Às 17h15 tem o Devocional a São José, às 5h30 da tarde nós teremos a Missa no Santuário, hoje um pouquinho mais cedo, Romeiros em Casa 2ª edição, às 7h05 da noite com o Marcos Túlios, nós vamos continuar rezando, viu? E esse Romeiros em Casa 2ª edição acontece antes da novena solene, às 19h30, às 7h30 da noite. Então o dia começou cedo e vai continuar assim, cheio de bênção, viu? Até a noite rezando juntos nesse dia dedicado ao nosso Deus que é tão maravilhoso. Mas agora nós vamos, eu convido você que está aí na sua casa, hoje com a sua família, convido você a caminhar no Santuário, lá dentro do Santuário junto comigo. E vendo imagens do Santuário, nós vamos trazer para o nosso coração a grande certeza, diz, ó, você está vendo o Santuário, daqui a pouco tudo vai ser preparado para a novena solene, das 3h da tarde. E hoje, na Missa, com o Padre João Paulo pela manhã, eu estava lá em casa rezando. E o Padre João Paulo me disse algo muito importante, que vendo o Santuário vazio, que estando o Santuário vazio nessa Romaria virtual, nós nos lembramos e nos colocamos no lugar, já que hoje nós estamos meditando no cultivo da empatia, no lugar de tantas pessoas, que assim como o Santuário está vazio, tantas pessoas estão também com o coração vazio. E às vezes nós nos esquecemos disso, e ficamos reclamando, ficamos achando que a nossa vida está ruim. Tantas pessoas estão com o coração vazio porque perderam algum ente querido, devido à pandemia, porque estão sem trabalho, passando dificuldade financeira. Então, ao olhar o Santuário vazio nessa Romaria, porque todos têm que estar em casa, vamos nos colocando no lugar dessas pessoas, pessoas que estão tristes, na depressão. Nós vamos nos colocar no lugar e pedir, Pai Eterno, que cada coração seja alcançado por uma bênção especial, que cada coração, Pai Eterno, agora, nesse instante, experimente a renovação da fé, da esperança. Nós queremos, Pai Eterno, crescer nesse dia. Na certeza, na certeza de que, quando nós experimentamos a Tua graça e o Teu amor, nós vamos nos fazendo capazes de nos colocar no lugar do outro. E esse dia de Romaria, o terceiro dia, meditando esse tema no cultivo da empatia, o nosso grande objetivo é que, através de cada missa, de cada novena, de cada programa, é fazer com que eu e você cresçamos nessa consciência. Nós somos seres divinos. Não fomos criados para viver sozinhos. Você já parou para pensar nisso? Hoje, o Padre Macaureiro falava sobre isso na missa que ele celebrou. Nós somos seres divinos, criados por Deus. Para que viver sozinho? Nós não fomos feitos para viver sozinhos. De jeito nenhum. Por isso, estamos juntos aqui em oração, e mesmo distantes, mas muito unidos na fé, não é mesmo? Muito unidos, aprendendo a cada dia a nos colocar no lugar do outro, a perceber que o outro precisa do nosso amor. Que ao invés de ficar reclamando, julgando, nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Somos humanos, mas com a graça de Deus, nós somos, nos fazemos capazes, a cada dia de nos colocar assim no lugar do nosso irmão. E que bom é ter a sua companhia. Que bom é saber que você está rezando conosco. E é claro que eu tenho um convite para você. Sim, você ainda não é um devoto evangelizador? Ah, o que é isso? Tem que vir evangelizar com a gente. Já fez o seu cadastro? Já está mobilizando a família toda? Os amigos para rezar conosco? Para contribuir com essa obra de amor? Se você ainda não faz parte dessa família de amor, você pode ligar agora para a gente, pelo 62-3506-9800. Vai ser atendido com muito carinho, vai fazer o seu cadastro, se tornando um devoto evangelizador. Mas qualquer coisa, é só enviar esse telefone no grupo da família e mobilizar todo mundo para evangelizar com a gente. Ah, e participe também, viu, das nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook da TV Pai Eterno. Deixa lá a sua mensagem nesse tempo de Romaria. Todos os dias no Instagram da TV Pai Eterno, tem uma postagem do Romeiros em casa, que eu, tanto eu como o Marcos, o dia que estiver a Vanessa também, nós vamos rezar por você, acolher as suas intenções, as intenções deixadas lá no Instagram. Então, não perca essa oportunidade de rezar conosco. Pode continuar deixando aí a sua mensagem, viu? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ah, e tem um recadinho que eu me lembrei aqui, que eu não posso me esquecer. Você fez o seu altarzinho em casa? Eu fiz o altarzinho lá na minha casa, acendo a vela, todas as vezes que eu estou acompanhando a programação da Romaria, que eu estou rezando. Se você fez o altarzinho, envie foto para a gente. Como que eu vou fazer para enviar? É só enviar no direct, tanto no Instagram da TV Pai Eterno, como também da Basílica Pai Eterno. No Instagram, arroba Basílica Pai Eterno, arroba TV Pai Eterno. Pode enviar no direct, o pessoal, toda a nossa equipe está vivendo essa Romaria junto com você, vão mostrar para a gente a sua foto. Aliás, todo mundo vai conhecer o seu altarzinho, a sua família. Não se esqueça de tirar a foto, você e a sua família também juntos lá no altar, viu? Nós estamos aguardando, estamos aguardando a sua participação e queremos conhecer a sua família, queremos conhecer aí como que você está vivendo essa Romaria em tempos de pandemia. Combinado? Podemos esperar. Então, aliás, marque aí a sua foto que você tirar, ou o vídeo que você fizer, hashtag Romaria em casa, hashtag Romaria em casa. Vamos viver juntos, porque o que a gente não pode deixar é de rezar, não é? Não podemos deixar de cultivar a fé no coração. Mas agora, falando em cultivar a fé no coração, o que eu vou convidar você para fazer? Conhecer um lugarzinho nesse Brasil que tem cultivado a devoção ao Divino Pai Eterno. Todos os dias aqui no Romaria em casa, nós conhecemos uma cidade que tem uma paróquia, uma igreja, uma capela dedicada ao Divino Pai Eterno. E hoje vamos conhecer mais um desse lugar que tem motivado as pessoas a viver a fé e a devoção ao Divino Pai Eterno. Vamos conhecer juntos. Em Caldas Novas, cidade que fica a 179 quilômetros de Goiânia, a história da paróquia Divino Pai Eterno começou em 1995. De acordo com o administrador paroquial da igreja, neste ano, fiéis se reuniram para realizar uma novena de Natal. Ele conta que o movimento foi tão forte e intenso que continuaram os encontros de oração após o término da novena. E assim, nasceu uma comunidade eclesial de base. Em 1998, uma família veio até Trindade e levou para Caldas uma imagem do Divino Pai Eterno. Essa imagem, peregrinou de casa em casa, entre os vizinhos, em encontros de orações e também missas. Foi assim que nasceu a comunidade do Divino Pai Eterno em Caldas. Logo depois, com o empenho de todos os fiéis, eles ergueriam uma igreja dedicada ao Pai. E o paroco, então, Padre Lino, ele permitiu começar uma comunidade que ainda não havia igreja, não havia terreno, não havia nenhum templo, mas as pessoas se reuniam nas casas. E a imagem do Divino Pai Eterno, trazida de Trindade, com muita devoção, começou a percorrer as casas. Eles marcavam as casas, a imagem ia para lá, e lá se reuniam para a oração do terço, e posteriormente, começaram as missas. Então, as missas nas casas. Então, em 1998, foi colocado aqui um cruzeiro, celebrada uma missa, e assim começou a comunidade. Agora, a construção da igreja só terminou em 2009. Aí, então, aconteceu a inauguração da igreja. A igreja foi elevada à paróquia em 2021. Por isso, no mês de maio, dentro do calendário litúrgico, depois da festa de Pentecostes, foi celebrado o dia dedicado ao Pai Eterno. Mesmo com as restrições, por conta do coronavírus, as celebrações aconteceram seguindo todos os protocolos. A festa do Pai Eterno, ela ocorre, acontece, na festa da Trindade, dentro do calendário litúrgico da igreja, que então é marcado para o domingo após a festa de Pentecostes. Então, neste ano, foi um grande acontecimento, foi a primeira vez que a festa aconteceu na comunidade já elevada à categoria de paróquia de Divino Pai Eterno. Foi um acontecimento maravilhoso, onde as pessoas e as comunidades se uniram para essa grande festa. Foi uma festa da unidade, uma festa da alegria. Também foi algo novo na minha vida de padre, porque há poucos meses aqui na cidade, e há poucos meses também da instalação da paróquia. Mas a vibração, a alegria, a unidade e a esperança do povo de Deus fez dessa festa, neste ano, algo muito especial. Foi a festa mesmo da vida, a festa da família. Então, tanto para mim, como padre novo na cidade, e como paroco, e também para todas as pessoas que frequentam e participam aqui da nossa paróquia, foi algo assim maravilhoso. Foi realmente uma festa da unidade, da família e da alegria do povo de Deus. O padre Celso, que chegou há pouco tempo na paróquia em Caldas Novas, é do interior de São Paulo, e disse que se surpreendeu com a fé e acolhimento do povo goiano. Eu nasci na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, porém, eu permaneci 32 anos, dos quais 30 como paroco, na cidade de Mococa, também de Ocese, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. E agora estou aqui em Caldas Novas, para essa experiência nova, como participando desse projeto da Igreja das Irmãs, e fui designado para estar aqui nessa paróquia divina do Pai Eterno. Essa é uma experiência maravilhosa, e a devoção ao Pai Eterno está me ajudando muito nesse tempo novo da minha vida, nessa experiência diferente da minha vida sacerdotal. O povo é muito acolhedor, muito bonito, trabalhador, um povo humilde, mas gigante na fé, um povo de esperança. Então estou aprendendo mais do que dando, recebendo mais do que oferecendo. E aqui estou, nessa paróquia maravilhosa, onde a devoção muito profunda ao Divino Pai Eterno. Um abraço grande a todos os devotos do Pai Eterno de Caldas Novas, que nessa paróquia tão bonita, vocês ouviram aí, viram na matéria, que a paróquia nasceu depois de uma novena de Natal, que eles se reuniram para fazer. Que lindo, né, gente? É assim, quando a gente se reúne em oração, quando a gente se coloca na presença do Pai Eterno, Ele vai despertando no nosso coração e nos inspirando a viver mais e mais a nossa fé. Que todos em Caldas Novas sejam alcançados por uma bênção especial. Aliás, eu desejo uma bênção especial para todos que estão espalhados pelo mundo acompanhando a Romaria e vivendo essa Romaria junto com a gente. Muito obrigada a você que reza com a gente. Deus abençoe você que está enviando para a gente também o seu altarzinho. Que lindo! Dona Dorcelina, lá no Instagram da TV Pai Eterno, tem uma postagem com vários altarzinhos que estão sendo enviadas as fotos para a gente. Então eu agradeço e rezo pela Dona Dorcelina Batista, a Fabíola Silva, a Ivone Limal, me lembro do Pequeno Antônio que lá no Rio Grande do Sul, o Pequeno Antônio, minha gente, que ele tem um monte de boizinho para ele brincar e para fazer o altarzinho e representar bem a Romaria desse ano, o Antônio emprestou para a mãe dele também os boizinhos para colocar lá no altarzinho, pedindo bênção do Pai Eterno para toda a família, pedindo bênção do Pai Eterno para a criação do mundo. Que lindo, Antônio, beijo grande para você, viu, pequeno? Deus abençoe. Deus abençoe também a Rosabella Bezerra que mandou a foto do seu altar, o Amparo e a Cristina Pérez Navarro, Deus abençoe vocês também, a Júlia Duarte, a Marta Faé, a Kátia Simone de Carvalho também enviou para a gente a foto do seu altarzinho, a Maria Bernadette, a Lencar Santana, Deus abençoe, viu, Maria? Maria Bernadette, a sua família, Deus abençoe a sua casa cada dia mais. Falar em bênção, nós estamos aqui aos pés do Divino Pai Eterno com várias intenções e eu vou pegar aqui algumas intenções para rezarmos juntos, inclusive estou aqui com a intenção do Rafael, ele é de Salvador, Bahia, e enviou sua carta-resposta para a gente com seus pedidos de oração. Todo mês chega a carta-resposta, a carta na sua casa, aí você vai enviar a carta-resposta com as intenções. O Rafael, ele está dizendo aqui que o Pai Eterno proteja a gente de todo o mal, de tudo aquilo que nos impede de viver a fé. Amém, Rafael, Deus te abençoe muito. A Maria, que está em Viçosa, Minas Gerais, também pede proteção e saúde para toda a família. Que Deus proteja e guarde cada um que tem a sua intenção especial. E como não não agradecer, né? E não confiar na bênção do Pai Eterno. Diante de tudo que nós estamos vivendo na nossa vida, diante de tudo que está acontecendo nessa pandemia, nós sempre temos no coração a certeza, não estamos sozinhos. Temos um Deus que está conosco e nos amparando. Mas hoje, no terceiro dia da novena, como eu falei no início do programa, nós estamos meditando no cultivo da empatia. Por isso, hoje, eu trouxe aqui a carteira de trabalho representando, representando tantas pessoas que, durante essa pandemia, perderam o seu trabalho, que, durante essa pandemia, estão passando dificuldades financeiras. E, claro, claro que, rezando nessa intenção da carteira de trabalho, se você está passando por essa dificuldade, eu convido você a colocar a sua carteira de trabalho também no seu altarzinho, aos pés do divino Pai Eterno, e rezando nessa intenção, eu me lembro de tantas outras dificuldades que os filhos e filhas do Pai Eterno enfrentam nesse tempo. não têm, não têm, às vezes, o alimento para sustentar a família, quantas vezes não conseguem nem dormir, nem dormir, porque estão passando tantas dificuldades, nesse tempo de pandemia estão com ansiedade, todas essas dificuldades nós vamos colocar aos pés do Pai Eterno, pedindo bênção, pedindo que Ele nos alcance com uma graça especial, mas agora, nesse momento de oração aos pés do Pai Eterno, eu convido você a fazer o quê? A apresentar a sua dificuldade. Eu trouxe aqui a carteira de trabalho, estou rezando por tantas pessoas que estão passando por essa dificuldade, mas qual a sua necessidade hoje? Qual a sua dificuldade? Ah, Caísa, eu briguei aqui com minha família porque estou muito nervoso, nervosa, então vamos rezar juntos por essa intenção, vamos colocar nos pés do Pai Eterno, pedir que Ele cuide dessa situação que você está vivendo. Nós não podemos perder a fé, não podemos deixar de confiar que quando nós colocamos aos pés do Pai Eterno, Ele vai nos ouvir, porque é um Deus fiel, é um Deus de poder. Caísa, a dificuldade que hoje eu enfrento é porque eu estou muito ansiosa, ansioso, não a dificuldade que eu enfrento hoje é na saúde, então por todas essas dificuldades, nós vamos rezar, porque somos irmãos uns dos outros e vamos nos colocar no lugar um do outro para rezarmos juntos. Eu já apresentei aqui a minha dificuldade também ao Pai Eterno e sei que Ele está acolhendo com muito carinho, por isso Pai Eterno nós te pedimos, derrama a tua unção, a tua graça, aonde cada devoto do Senhor estiver. Cada um com a sua dificuldade individual. Talvez nós nem falamos aqui a dificuldade que o Seu devoto está vivendo, Pai Eterno, mas nós sabemos de uma coisa, o Senhor alcança, o Senhor alcança cada coração, o Senhor transforma cada dificuldade. Pai Eterno, o Seu Filho, hoje no Evangelho nós aprendemos que o Seu Filho curou a filha de Jairo, a mulher estava com hemorragia, pediu para ser curada e o Senhor curou. Assim o Senhor pode fazer conosco hoje, pode providenciar um trabalho, pode curar o nosso coração da tristeza, pode nos fazer vencer uma enfermidade, pode providenciar o alimento que talvez lá na casa do Seu devoto não está tendo. Nós confiamos, Pai Eterno, na tua graça, nós confiamos no teu querer e nesse terceiro dia da novena nós te pedimos com a força do teu Espírito Santo nos capacita cada dia nos colocar no lugar do nosso irmão, a olhar para o nosso irmão e perceber que assim como eu, ele é criatura do Senhor, ele é filho amado do Senhor. E é claro que diante dessa verdade, dessa oração e diante de tudo que nós vivemos hoje no programa, é o que eu quero que fique gravado aí no seu coração. Aliás, eu não, todos nós aqui da TV Pai Eterno queremos que fique gravado no seu coração, há certeza. Você é filho de Deus, é feito para viver a fraternidade, para viver o amor, não para viver reclamação, julgamento, indiferença, nada disso. Vamos cultivar o amor de Deus, do Pai Eterno no nosso coração e crescermos juntos como filhos amados desse Deus que tanto tem para nos dar e providenciar na nossa vida. Um forte abraço para você, viu? Daqui a pouco tem Novena Solene, você vai acompanhar com a gente às três horas da tarde, vai acompanhar participando da sua casa, o santuário já tem, os fráteros, os seminaristas já estão chegando, os irmãos para preparar tudo para rezarmos juntos. Você vai acompanhar pelas redes sociais, pela TV Pai Eterno, tudo junto com a gente. Às sete e cinco da noite, o Marcos Tulles estará aqui rezando com você, viu? Eu deixo o meu abraço, amanhã a gente se encontra, tá bom? Para rezarmos juntos. E, claro, vamos até a sua casa e fazer da sua casa uma extensão do santuário. Fique com Deus, que o Pai Eterno abençoe cada um. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem fé. Se a trindade a que vimos rezou.